É que falaram que não adianta falar, você vai ter que chegar aqui e fazer, mas cê faz ver Porque agora meu mano eu vi pra bater em você, uma parada cê não é sagaz Por isso eu vi pra tirar sua paz, o meu pai e eu não vou morrer mais Para motivo que cê fala mais, não, você não me entendeu Cê tá ligado na rinha, já que você não tem paz, cê não tem paz e vem tirar a minha É, isso que cê não entendeu, cê tá ligado, então pode pá Você é um MC recalcado que quer tirar tudo, que que eu vou conquistar A verdade você quer conquistar, não viva a sua vida na sorte Até porque a paz é o espírito de morte, eu vim pra causar seu porte Não sei se você tá nem entendendo, por isso sabe que essa é a batida A paz é o espírito de morte e eu vou ser o inferno na sua vida Não, não, cê se enganou, cê tá ligado, você é o snob Porque antigamente era parque da paz e hoje em dia era parque do mob Mano, você não me entende, cê tá ligado, então tá Já que eu te enterrei num cemitério, hoje na batalha eu vou soterrar Cê vai soterrar, então pode pá Quer uma dica? Olha pra baixo, é nesse solo que cê vai ficar Oh, oh, tá me entendendo? Por isso sabe que esse que é o FI Quando você morrer na sua lápide vai tá escrito K é o MC Não, não, quer uma dica? É nesse solo que cê vai ficar Quer uma dica? Solo sagrado, é nesse solo que vai profanar É, isso que cê não entendeu? Cê tá ligado, então pode pá Já que batalha do nove é um solo sagrado, esse solo eu já vou refletar Bate palma aí, bate palma aí Ô, dá um mortal pra trás Cê, Madelo, agora quem finalizou foi a minha direita, meu cria-niga Quem acha que deu niga faz barulho Diferentemente quem acha que deu meu mano caiu, faz barulho One, two, zero, my friend kill DJ Chapola Ah, eu disse aqui na moral Pô, Vena Vaz, Vena Vale Vena Vaz Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do vulcão Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do vulcão Eu quero o boom, boom, boom Mata ele, caralho Mata ele, caralho Isso que é nove, caralho Isso que é nove, caralho Eu vou, eu vou, eu vou Olha o boomback voltando Não adianta porque o nigga tá continuando Tá descontinuado, por isso eu não tolero A sua margem de erro é igualzinha do caderno A gente voltando pra mim você deu foi Se o caiu tá rimando o boomback nunca foi É sério que você não entendeu, esse é o fim Eu já falei que é o retorno de quem sempre esteve aqui Ai, rima do 90 que pegou de outro cara E depois chegou na batalha falando que é rara Entendo uma parada, isso é carência E você só é referência pra virar uma referência Até porque a verdade é boa Tomando a uma rima do 90 E é que as suas não são boas Entendeu? Essa que é a verdade Faça, eu conquisto os da minha cidade Não, não, até porque parceiro o bagulho é doido Baba Ombro de famoso porque acha mais gostoso Não, agora eu vou achar moleque Baba Ombro, esse é seu fone pro pepe Igual foi parceiro, eu vim do jeito Agora você que tá babando Só do meu que tá mais seco Ei, sério que não tá entendendo Faço que te batendo Até porque te desenvolvendo Tá seco, não Então vou te explicar Então cega o do 90 que já cansou de papar Sendo que você não pegou a improvisação Sai da batalha porque não passa de função Vamos fazer o seguinte A rima é louca Vou dar um chute no saco do 90 Tente acertar a sua bolsa Fica calmo Minha rima em braça Sincero vai com o 2x0 pra sua casa Quem que é o terceiro round e faz barulho Que nesse terceiro round não o saco não seja babado Não seja chutado Deixa ele em paz Ah, eu gosto da vaga do 9, essa ideia é da hora Mas aí, aí Oi, vocês estão juntos, não velho? Ó, ó, ó Demozinha Vem, vem aqui no vaga, que no vaga É o beat do Chapola, caralho Puto nunca vai ter vaga no 9, aaaah Mata esse cara no dedói Puto nunca vai ter vaga no 9, aaaah Mata esse cara no dedói Vem, 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 vem Oh, oh Bata ele, caralho Bata ele, caralho Isso é nove, caralho Isso é nove, caralho E, ô, ó Oh, ó Sinceridade Independente, parceiro, entende como eu sempre passo a mensagem Babando o ovo dos outros, não tem capacidade Não sendo original, não tem capacidade Tá bom, mas porque cê rimou duas palavras iguais Cê chega rimando, sobe contra mim, cê não é capaz Cê não entendeu, por isso essa é a verdade Cê é só sagacidade, eu fiz a saga na cidade Sagacidade, cê tá na pista Essa é a sua verdade, sua verdade é disfarçado de mentira Independente, na moral isso é verdade O maior mentiroso é disfarçado de verdade Por isso cê tá louco Agora eu vou te dizer porque você é papa ovo Quero dizer, não entendeu se é semelha E o pior ovo que disfarça de ovelha Não, na moral cê tá na pista Você é o ovo de passado e pele de ovelhinha Não tô te entendendo, eu sou ligeiro Desde o churrasco da batalha vai ser carne de carneiro Carne de carneiro, só que você vai me enfrentar Pois não foi verdadeiro Por isso sabe parceiro, cê não é sagaz Não é carne de carneiro Eu não tô branco, branco demais Branco sim, na moral desvendo O ovo do 90 e o ovo do pelos Não tô te entendendo, esse é o xilique Topando o ovo de São Paulo pra cê encaixar no beat Eu encaixei do mesmo jeito a cada canto Ainda fiz um fã do Espírito Santo Por isso que vocês me fudeu No chão da do 90, do menos eu vou encaixar o meu Palmas pra vocês a batalha, família Quem mais delonga Quem terminou foi Caio A minha esquerda, quem acha que ele foi superior É melhor se passar pra próxima fase Faz barulho Diferentemente de quem acha que deu Niga, minha direita faz barulho Ficou uma sombra De dúvidas Quem acha que deu Niga, minha direita faz barulho Diferentemente de quem acha que deu Niga, minha direita faz barulho Ó, pra mim deu mais, vindo pro Caio Mas ainda tô com uma duvidinha Então levanta a mão quem acha que deu Caio A minha esquerda Ali ó Caio a minha esquerda Nossa, 37, 38, 49, 48 Nossa, foi mal, não contei contigo Pode abaixar Quem acha que deu Niga, minha direita, levanta a mão 17, 18, 19, massa 51 a 19, família Bate palma pros MCs aí